Olá, meus queridos amigos, mais uma DLC de Human Fall Flat, vamos fazer juntos então, chegamos desta vez, hoje a DLC da vez é a City, a game no Wester Dreams e viemos aqui na City, esse nível é muito, muito divertido, tenho certeza que vocês vão gostar bem grande, mas fiquem tranquilos, a gente vai tudo junto, caímos aqui do lado dessa bateria, é só coletar ela e colocar bem aqui na nossa frente, você vai carregar, então esse tipo, aí um lugar que vai nos disparar, a gente fica ali na marquinha verde, nos joga para o outro lado, legal, a gente vai chegar na primeira pista de boliche, atenção, temos um troféu, o troféu pode ser, pode ser não, ele é perdível, tem que fazer todas as quatro pistas de boliche, tem que acertar então, todas as quatro pistas, duas delas são obrigatórias para continuar, coloca a bolinha, puxa, aqui para trás, espere um pouquinho para a bolinha vir para trás também, aí deixa ali alinhar as lanterninhas, elas são bem aleatórias, meio complicadinhas, só tem um pino, derrubado o pino, então a gente pode prosseguir, tá, talvez leve algumas chances, vocês precisem repetir, mas não importa, pode repetir quantas quiser, a gente só precisa completar as quatro, e tem que ser as quatro em uma jogada só, tá, não tem como pausar, se a gente sair do jogo e voltar para fazer, faltou uma, faltou duas, não vai cair o troféu, troféu tem que ser tudo de uma vez só, tá, vamos só apertar o botãozinho, vai girar a plataforma, vamos então empurrar esta, aqui, esse negócio aí, essas caixas, apertar o botãozinho outra vez, ele vai girar então, e a gente pode empurrar este aqui, tem que ser este aqui, que é o maior, tá, bem aqui pro fundo, tá, então lembrando, precisa fazer tudo em sequência pra conseguir o troféu, tá, a gente tem um outro tipo de colecionava nessa fase também, tem que encontrar uns bonequinhos, aqui só falando, então, aqui, olha, a gente não precisa apertar o botão, só empurrar este aqui até o fundo também, encostar bem encostadinho lá no outro, vamos voltar, apertar o botãozinho, agora sim, pra ficar do lado, e vocês já devem imaginar o que que a gente vai fazer com esta plataforma aqui, tá, Enquanto isso, eu vou lembrando, então, temos nessa fase, né, temos três troféus, como sempre, o último é de terminar a fase, e dois deles, então, o primeiro, como eu falei, completar as quatro pistas de boliche, e o segundo, o terceiro, né, então, é achar todos os bonequinhos, tem três bonequinhos na fase, e tem que tirar esses bonequinhos do mapa, tem que jogá-los para fora, tá, mas a gente vai fazer tudo juntinho, subimos, agora a gente pode jogar essa caixa lá pra baixo, só pegar, levanta assim, ó, vai e pega a outra bateria, vamos ativar, colocar essa bateria, essa bateria, que vocês viram, a gente vai ativar aquele ventilador ali, que a gente passou antes, colocadinho, ela tem meio que um imã, assim, né, se conecta sozinho, e vamos levar essa caixa lá pro outro lado, essa caixa aqui, a gente tem que colocar uma plataforma, vou mostrar pra vocês, essa e depois aquela outra ali, tá, então, eu levo ela pra cá, então, essas plataformas aqui no chão, estão amarelos, amarelo escuro, ó, vamos encaixar ela aqui, ó, melhor que vocês puderem, pronto, precisa ficar perfeito, perfeito, mas quanto mais retinho, melhor, que isso aqui vai se erguer, fazer a plataforma lá pra trás, e esse aqui a gente puxa, então, coloca aqui também, tá, melhor que der aí, mais retinho, melhor, precisa ser tão torto quanto eu fiz aqui, mas dá, assim dá também, ó, o ninja vai dando a barrigada dele aí, vamos lá, ninja, aí, ó, na barrigada a gente aperta esses botões amarelos, tá, aperta um e aperta o outro, vocês estão vendo que tá erguendo, e aí tá prontas as nossas plataformas, ó, as plataformas pra gente pegar a outra bateria, vamos subindinho aqui, subindinho os cubos, e aqui em cima, então, a gente coleta a segunda bateria aí, que a gente precisa pra ativar o ventilador com força total, muito bem, agora podemos ir pra essa área aqui do ventilador, vai nos jogar automaticamente, pra gente precisa ir, já vamos pra uma mecânica diferente, agora vamos ter uma besta, é, isso mesmo, bem legal essa fase, são vários esportes, na verdade, a ideia é que tem vários esportes aqui, né, aí, agora a gente coloca as duas mãozinhas pra frente, em qualquer uma das cores que vocês quiserem, tá, eu vou na cor amarela, que é a cor que o meu filho mais gosta, pronto, a gente vem um dos dois círculos aqui, ó, tá, são dois círculos, vamos vou pra esse primeiro, é só atirar no alvo, vocês veem que ele faz um círculo verde em volta e vai reduzindo, ele tem um tempo, tá, pra acertar o segundo alvo, bem tranquilo, é só ficar apontando pra frente, que ele fica atirando automático de tempo sem tempo, mas não pode deixar, então, o círculo verde em volta do alvo finalizar, agora a gente atira no alvo pequenininho lá embaixo, e a gente atira nos grandes agora, tá, então só, presta atenção, tem tempo sim, tá, o tempo tá indicado nesse círculo verde, é, verde limão, né, em volta dos, dos alvos, bem tranquilo, acabei soltando a besta, não é pra soltar ainda, ninja, pega outra aí, aí, pega outra, porque a gente precisa tirar mais dois alvos só, é nesses dois aqui, e de alguma forma acertei os dois com um tiro só, tá, mas é pra dar os tiros neles, tá, pra dar os tiros nesses dois alvos, fechou, não tem mais besta, agora vamos pra cá, essa plataforma, vamos erguer ela, erguer ela assim, um pouco mais acima da que tá do lado dela, tá bom assim, e agora aqui atrás tá o primeiro bonequinho, tá, é só jogar ele fora do mapa, ó, tá aqui, ó, sentadinho, esse é o primeiro bonequinho, são três, vamos, a gente pega ele e joga ele fora assim, ó, tá, é só isso pra fazer, o primeiro já foi, é só jogar pra fora do mapa os três, agora a gente vamos empurrar esta plataforma, e como vocês devem imaginar, tem uma alavanca do lado, a gente quer erguer ela um pouquinho mais alto que a outra que a gente já ergueu, pra gente poder alcançar aquele outro local, é, eu sei que é ruim de ver, porque a gente tá embaixo, né, a gente ruim de ver, a gente tá, então consegue ver direitinho, tiramos isso aqui, ele faz uma plataforminha pra nós, e agora a gente consegue atravessar, se vocês colocaram num ângulo bom, ó, vai ficar assim, a gente vai conseguir subir, agora pra direita, e a gente vai passar essas plataformas flutuantes pra chegar lá naquela alavanca, aí ó, só no pulinho, bem tranquilo, e agora a gente puxa a alavanca toda pra direita, vai acionar um elevador, vai descer aqui pra nós, ó, já está vindo, no elevador vai ter um grande botão vermelho, não tem como errar, é só apertar ele, e a gente vai chegar então no hub, ah, agora é o basquete, que legal, o basquete é bem divertido, é como vocês devem imaginar, a gente pega uma das bolas e tem que fazer a cesta pra liberar o centro ali, tá, então a gente vem aqui, ó, deixa em vir com o tempo certinho, é bem tranquilo de fazer, esperar o momento certo aí, ó, foi, nossa, perfeito, que legal, cesta do ninja, muito bom, e vamos lá, agora, que esse aqui vai nos levar, tipo, pro hubzinho central, não, na verdade, acabei de lembrar, tem um puzzlezinho, antes, esse puzzle tem um skip, bem fácil de fazer, tá, tem que pular nessas cordas todas, assim, acho demais, ah, o final é aqui onde a gente tá, dá pra pular direto, ó, sem, sem muito sufoco, usando o nosso balancinho que a gente aprendeu, ó, só deixa eu dar uma aceleradinha, mas vocês vão, estão vendo que é bem simples, ó, é só pegar e dar esse balancinho, a gente vai se grudando nesse ponto aqui, você já deve saber fazer bem o balancinho, senão eu explico no primeiro vídeo do nosso guia completo ali, então um pouco mais detalhado, mas bem fácil de pular esse puzzle, não precisa ir naquelas cordas todas, naquela função, acredito que vocês vão conseguir dessa forma, aqui é só ir passando, nossa, opa, deu pra ir de primeira, melhor, senão é só ir se balançando, vamos puxar aqui para cair as bolas, e aqui vai liberar a segunda pista de boliche, isso aqui também é obrigatório, a gente precisa fazer para continuar, as outras não, mas vou, claro, como sempre, mostrar todas no guia, basta pegar uma bolinha, essa aqui é fácil, tá, colocar bem no centro aqui, o melhor que vocês puderem, bem no centro, tá, soltando devagarinho assim, para não balançar muito, ó, o ninja balança um monte, aí, tá bem no centro, tá ótimo, aperta o botãozinho, tem um martelão e... Tá lá, beleza, ninja come o moroja com os dois braços para cima, muito bom, ninja, então é só colocar aqui, bem tranquilo, tentativas são ilimitadas, tá, só basta fazer, então conseguir, ela tem que conseguir todas, muito bem, vamos indo aqui para cima, na verdade ela chega a ser opcional, né, ah não, ela ativa aqui o vento, então precisa sim, então ativou aqui, acho que agora é para nos jogar para o hub, vamos ver, é, vai levar ali para cima, esse aqui é um centro que tem, que tem os drones, tá, e toda vez que a gente cair de algum lugar, agora a gente volta para cá, tá, então sempre vamos voltar para cá, muito bem, agora a gente fica aberto o mapa, tá, vamos pegar o drone, pode ser qualquer um deles, tá, é só ficar segurando para ativar ele, segurando bem no centro ali, você vê que a luzinha acende, a gente pode pegar um embalinho, dar um pulinho antes, a gente está indo nessa direção aqui, e a gente vai indo então para aquela outra pista de bolicha ali embaixo, ó, pode soltar, não tem problema, tem mais drones para a gente voltar daqui, tá, então essa aqui é com a catapulta, vocês vão ver, só pegar uma bolinha, qualquer uma delas também, colocar ali na catapulta e obviamente, né, arremessar para fazer as, então o strike, tá, essa, essa catapulta, então para colocar a bolinha é só apertar o botão, ouço, barulhão, ó, tá aqui, então é só, ela é bem sensível, tá, você se empurra para o lado assim, ó, e deixar alinhado então aquela linha amarela bem com o pininho do centro ali, vocês estão vendo bem embaixo da tela, né, e só tocar aqui então, mas assim, ó, bem discreto, tá, bem devagarinho, quero dizer, porque ela é super sensível, qualquer toquinho já tira ela do nível, tá, então, normalmente eu deixo assim, ó, deixo ela bem ajeitadinha ali, e vem devagarinho para pegar a alavanca, ó, para ela mal se mexer, lá vai então a bolinha, pronto, strike, comemorou o ninja, beleza, conseguimos mais um, só falta mais uma pista, tá, vamos vir aqui, pegar qualquer um dos drones, ótimo, vamos dar um embalinho, a gente vai em direção daquele vento ali, ó, vocês estão vendo esse vento aqui para cima, e agora a gente vai aqui para esse lado, deixa o vento nos levar bem para cima, vamos lá, ó, em direção daquele negócio amarelo lá, ó, é atrás daquele prédio, tá a última pista, vocês vão ver, ó, ali, ó, a última pista é essa, tá, pode-se jogar também, tem outros drones para a gente voltar, aí eu gosto de cair e me segurar, né, para não sair rolando, picando por aí, que nem uma, nem um, né, isso aí que vocês pensaram, agora é com um canhão, essa é a última, tá, é um canhão, basta colocar aqui, puxa ele, enquanto está puxando mira também, tem uma linha ali que dá para ajudar bastante a gente, para ver onde está o centro, ó, ajuda bastante, botou na linha, solta, tá, soltou, foi, está aí o troféu, tip top ten pin, conseguimos então as quatro pistas de boliche, tá, lembrando que tem que ser feitas todas na game, mesmo a gameplay, não pode reiniciar, não pode voltar para o menu, tem que fazer toda a fase de uma vez só, senão o troféu não cai, pegamos o drone, vamos para cá, agora a gente vai então, é, para sair da fase, tem quatro dessas, tipo umas bobinas, assim, estão vendo essa aqui, amarela, na frente, a gente tem que destruir as quatro para sair da fase, tá, como está aqui no caminho, a gente já vai destruir a primeira, é só passar com o drone assim, quebrar o vidro, é só isso, está destruído, tá, vamos para essa direção, mas o que a gente quer fazer agora é pegar o segundo bonequinho, tá, vou mostrar para vocês onde está, vamos indo para cá, vocês estão vendo lá, ó, ali embaixo é onde a gente fez as cestas de basquete, tá, só para usar como referência, ali atrás tem um prédio, vocês estão vendo um círculo, ó, apareceu agora, bem na frente do prédio, é ali dentro que está o bonequinho, tá, bem ali dentro, olha onde o bonequinho foi parar, então podemos ir descendo, bem tranquilos, passeando de drone pela cidade à noite, e a gente vai entrar aqui, ó, ainda assim não dá para ver, né, mas ele está aqui, eu garanto, está aí, ó, a gente pega ele e joga para fora, qualquer lado, só desde que jogue para fora, tá, então joga ele aí, foi bonequinho, flop, aí, foi, e agora a gente se joga também, tá, pega, vocês pegam vocês mesmos e se joguem, a gente vai spawnar naquele hub que eu falei do lado dos drones, aí, nossa, todos se capotando, vamos lá, agora a gente vai para essa direção, lá naquela torre, aqui, ó, bem na ponta, em cima da minha cabeça, vocês estão vendo, é difícil segurar a câmera, é onde está o terceiro bonequinho, se vocês olharem bem, tem um pontinho lá, ó, em cima dessa torre mais alta, que está bem, agora eu vim para o lado, agora sim, ó, bem na nossa frente, ó, essa torre que eu estou indo na direção dela, o bonequinho está lá em cima, é claro, a gente não alcança, nós vamos usar a força dos ventos, e esses ventos aqui, vem desse lado, aí, ó, vamos erguer aqui, vai nos levar para cima, e aqui, então, a gente vai derrubar o bonequinho, vocês podem tanto pegar ele e jogar para fora, ou podem bater nele, né, encostar nele, que ele vai cair, cuidar para ver se ele não, ele não fica preso em nada, na descida, né, se o troféu não cair, mas, vai dar tudo certo, do que vocês baterem no bonequinho, certamente ele vai rolar para o infinito, e aí, a gente vai conseguir o nosso troféu, porque esse é o terceiro, ó, encostei nele, ele balançou, mas não caiu, e agora sim, golpe do ninja, foi, está aí o troféu, o Temper Tantrum, completado, então, o segundo troféu, só falta acabar a fase, ótimo, então, aqui está, bem aqui do lado, a outra bobina, a rosa, aqui, ó, quebramos ela também, lá no fundo, que vocês estão vendo, é a saída, tá, muito bem, agora vamos para essa direção, pegar a outras duas que faltam, a branca e a azul, no PC e no Xbox, eu estou falando todos os vídeos, né, tem um troféu de descer aqui, e cair em um dos carros que ficam circulando lá embaixo, tá, então, quem tiver no Xbox ou no PC, fazer a conquista da Steam, eu vou mostrar aqui só, onde fica os carros que estão circulando lá embaixo, tá, estou tentando pegar a câmera, mas vai aparecer um, eu vou dar um zoom, também, para vocês verem exatamente o que eu estou falando, é só descer com o drone e subir em um carro desses que a conquista cai, olha ali, ó, dei um zoom, ó, esse aqui é um dos carros, ó, coloquei uma setinha para vocês verem, bem tranquilo, é só descer, e tem vários carros desses circulando com várias cores, só descer e ficar em pé em um deles, que a conquista da Steam e do Xbox aparece para vocês, tá, então, como vocês sabem, essas DLC, aqui tá, então, mais uma bobina, né, prontinho, no, no, na, opa, no PC, e no Xbox tem uma a mais, tem uma conquista a mais, no Play só tem três, e no Xbox, na Steam tem três, a gente ficou, então, eu fiquei ali, não consegui ir direto para a saída, tá, então, vou vir aqui mesmo só para, para resetar, para voltar para o hub, quando a gente cai aqui, então, volta para o hub, e a saída está liberada lá, ó, vocês estão vendo, aí vai ser nessa direção, ó, usando ali a torre que a gente derrubou o bonequinho como referência, aqui onde estão os drones, ó, lá tá o círculo verde, lá no horizonte, lá no fundo, vamos, esse aí tá, travado, aí eu vou, então, depois eu vou, vou avisar o pessoal da assistência técnica aí, que aquele drone ali, não tá bom, tá, depois eu aviso, pode deixar, eu mando um WhatsApp para eles, só pegar um drone, em direção à saída, é, o jogo a gente sabe, né, às vezes, coisas simples, demoram um tempão para fazer, então, vindo aqui, ó, e agora, é claro, é só se jogar, ficou parado, mas tá aí o troféu, esportes, fã, terminamos mais uma DLC, DLC City, muito obrigado pela presença, aguardo vocês no próximo vídeo de DLC, até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!